Fala pessoal, espero que esteja tudo beleza com vocês e nesse vídeo estarei mostrando como você está ativando a opção de localização de dentro do aplicativo Casas Bahias no seu celular Então o que é que você vai estar fazendo? Vai vir até as configurações do seu dispositivo, logo após isso você vai vir até em app's E dentro de app's você aperta em ver todos os aplicativos, procura aqui dentro pelo aplicativo Casas Bahias no seu celular Após isso você vai estar selecionando o aplicativo, vem até em permissões e dentro de permissões vai ter aqui a função de localização que vai estar em não permitido Você seleciona a opção de localização, vai ter permissão para acessar a localização, permitir que esse app acesse sua localização Você que coloca permitir durante o uso do app E a partir desse momento já foi ativado a função de localização aqui dentro do aplicativo Casas Bahias no seu celular Então é uma configuração bem básica de você fazer e muito rápido Então no mais eu espero ter ajudado vocês e contribuído com mais essa dica dentro do canal E até a próxima família Jotecfone